Eu sou o Deus unipotente, sou vida Ainda que queira acreditar no desgosto O que te afasta de mim não é vida E te aprisionando eu de novo Desacreditado de mim você segue Não aceitando a minha misericórdia Eu não espero que me chegue perfeito Esquecerei o teu passado e refarei tua história Eu sou o Deus que ressuscita os vivos Desacreditados da misericórdia Venha ao encontro de meu peito abrigo Sou pai de misericórdia Eu sou o Deus unipotente, sou vida Ainda que queira acreditar no desgosto O que te afasta de mim não é vida E te aprisionando eu de novo E desacreditado de mim você segue Não aceitando a minha misericórdia Eu não espero que me chegue perfeito Esquecerei o teu passado e refarei tua história Eu sou o Deus que ressuscita os vivos Ao encontro de meu peito abrigo Sou pai De misericórdia Sou pai Sou pai Sou pai Sou pai Sou pai Sou pai Sou pai